A Associação Brasileira de Enfermagem promoveu em maio na Unicamp a 77ª Semana Brasileira de Enfermagem em comemoração dos 90 anos da associação. O tema do evento foi Há bem 90 anos e a construção histórica e política da enfermagem. Nós estamos comemorando a Semana da Enfermagem, que é o início do dia 12 de maio a 20 de maio. Para a gente são datas muito importantes, no dia 12 que a gente comemora o Dia Internacional do Enfermeiro e o dia 20, com o encerramento da semana, que é o dia do técnico de enfermagem e do auxiliar de enfermagem. É um período muito importante, onde a gente tem as atividades científicas para a revisão dos processos de enfermagem e algumas práticas integrativas, que isso visando a saúde do trabalhador. A nossa preocupação maior na área da assistência é com a qualidade da assistência que prestamos aos nossos pacientes, que esse é o objetivo principal. É uma satisfação muito grande estarmos aqui em Campinas, comemorando os 90 anos da Associação Brasileira, junto com os 50 anos da Unicamp. A enfermagem da Unicamp preparou um evento muito bonito, um evento para refletir a questão histórica da enfermagem brasileira, junto com a Associação. Esta Semana Brasileira de Enfermagem, nós realizamos há 76 anos em todo o Brasil. Nesse momento em que se comemora os 90 anos, estamos muito preocupados com as questões relacionadas à formação, o ensino da enfermagem, a qualidade na educação em enfermagem, em todos os níveis da formação das categorias profissionais, como também estamos muito preocupados com as condições de saúde, de assistência à saúde da população. E levantamos aqui uma bandeira em defesa do Sistema Único de Saúde, o qual foi uma construção importante no país, e que a enfermagem fez parte desta construção, e que agora nós estamos resistindo muito a que haja um desmantelamento deste sistema. Esse é um evento de grande importância para toda a área da saúde da Unicamp. Eu, em nome do HC, eu posso afirmar que é um grande prazer participar disso. Isto porque o trabalho de excelência realizado pelo HC, em parte, sem sombra de dúvida nenhuma, depende do trabalho que é realizado pela enfermagem. E nós temos um corpo de enfermagem altamente técnico, altamente capacitado, que estão produzindo esse trabalho assistencial que é realmente maravilhoso. E esse trabalho dá suporte para o ensino, para a pesquisa e para uma série de outras atividades que são realizadas dentro do HC. Então, para nós é um prazer e uma honra muito grande participar de um evento como esse. Ser professora visitante na Unicamp é uma honra e é uma possibilidade de intercâmbio e de partilha de conhecimento, de uma rede de conhecimento e informagem entre Portugal e o Brasil, em concreto aqui na Unicamp. No particular, ser na semana do Encontro Brasileiro de Enfermagem, acrescenta um contributo, uma complementariedade à visão de diferentes profissionais e de diferentes responsabilidades, como há bem em outras instituições, em prol da enfermagem que temos hoje e do caminho que queremos fazer no futuro da enfermagem. Que, de facto, para além de outros aspectos, contribui muito a redes, a partilha, a interação, inclusivamente internacional. Por isso, agradeço muito à Unicamp a possibilidade, pela segunda vez, de estar aqui, a recolher conhecimento e partilhar o meu conhecimento. Transcrição e Legendas Pedro Negri